Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse cabelo tá disponível agora com 100 cópias, beleza? Pessoal, quer ter a chance de tá ganhando Robrox fácil, tem um vídeo aí, descrição do vídeo, comentário fixado galera Vai lá, assiste o vídeo pra você tá entendendo o que você tem que fazer, depois você volta aqui, comenta a palavra nick e o seu nick do Robrox, beleza? Pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, o like é de graça, a galera incentiva eu tá aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês Pessoal, pra pegar esse cabelo, nesse mapa, vou entrar aqui e vou tá explicando Galera, nós tá no jogo, como funciona o jogo? O jogo é o seguinte galera, aqui ó, já tá aqui ó, é um jogo de matemática, então você vai ter que tá acertando aqui Acabei morrendo porque eu fiquei inativo, vou tá explicando pra vocês aqui ó Tá vendo aqui ó, tem o tabuleiro ali né, que é a tabela A gente chegando até o final, a gente vai ganhar um troféu e 250 pontos É só você tá acertando as continhas, cadê aqui galera ó Deixa eu ver, deixa eu achar onde que é aqui ó Então, a gente acertando aqui, chegando até o final, precisa ser o primeiro? Não, é só chegar até o final Aqui né ali, 5 mais 5, é 10, aí você vai no número 10 ali ó Chegando lá, você vai ganhar 250 pontos e um troféu, beleza? Então é isso que você tem que fazer, ficar jogando aqui para tá ganhando os pontos aqui e os troféu Aí você vai vir aqui e pra pegar o cabelo galera, é 1.25M galera, de ponto Junto aí, ponto de relógio que é isso aqui É só clicar aqui no item e tá comprando um item aí, beleza pessoal? Então é isso que vocês tem que fazer pra tentar ganhar o cabelo aí Vou tá deixando todos os links aí, descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!